Sabia que a equação do segundo grau incompleta é mais fácil que a outra, que é a equação completa e você não precisa usar nem báscara, nem some produto? É muito fácil, vou te mostrar hoje. Oi amigos, beleza? Então o assunto de hoje é a equação do segundo grau, só que incompleta. Lembra? Na aula anterior eu falei da equação completa, que ela tem os termos A, B e C. Eu vou deixar o link ali no card, se você ainda não viu, vai dar uma olhadinha lá, beleza? Agora a gente vai falar de uma incompleta, que não tem o B ou não tem o C. O A sempre tem, porque precisa do X ao quadrado. Beleza, primeiro sem o C, fica AX ao quadrado mais B vezes X, igual a zero. Como que você vai resolver isso aqui? Você vai fazer assim, como tem X aqui e X aqui, você vai colocar o X em evidência. Então você vai fazer assim, X em evidência. Então lembra que aqui daria X vezes X, daria X ao quadrado, né? Então é só dividir agora esse aqui também por X e aí isso vai dar zero. Bom, para esse produto, isso aqui é um produto, tá? Para ele dar zero, esse aqui tem que ser zero. Por exemplo, o X, né? Esse cara aqui tem que ser zero. Ou então, esse cara aqui tem que ser zero. Por quê? Porque para o resultado de uma multiplicação da zero, eu preciso que ou o primeiro ou o segundo seja zero. Beleza? Então, ou isso é zero ou isso é zero. Com isso eu já achei a primeira raiz. Eu já achei aqui que o X' ele é igual a zero. Então, ou esse rapazinho aqui é zero, ou então esse outro ali é zero. Então, X menos 30 pode ser zero também. Se eu passo o menos 30 para o outro lado, fica positivo. Então, X é igual a 30. Esse é o meu X''. Muito fácil, muito tranquilo. E nessa outra aqui, que o A não é 1, né? Para dificultar um pouquinho, mas você vai ver que é bem fácil também. Faz exatamente do mesmo jeito. Coloca o X em evidência. Então, quando não tiver o C, você coloca o X em evidência. Aí, aqui sobrou 5X, que é dividir por X, né? Corta ali o ao quadrado. Menos 15. Então, corta o X. Então, de novo, o resultado dessa multiplicação do X por esse troço tem que dar zero. Então, a primeira opção é o X ser zero. Beleza? É a nossa primeira opção. Sempre vai ser, tá? A segunda opção é o 5X menos 15 ser igual a zero. Aí, o que você faz? Passa o menos 15 para o outro lado. Fica 5X igual a 15. Agora, o 5 passa dividindo. Então, ficou 5 igual a 15 sobre 5. Então, quer dizer que a minha segunda raiz vai ser 3. 15 dividido por 5, 3. Beleza? Então, quando não tiver o C, muito fácil. Você coloca em evidência e faz assim. Agora, vamos ver quando o B for zero em 3, 2, 1. Antes de eu ir para o último exemplo, já baixa seu formulário completo de física aqui no primeiro link da descrição. Está muito top e é de graça. Então, aproveita e já baixa lá. Beleza? Então, vamos para o próximo exemplo em 3, 2, 1. Então, vamos resolver isso aqui rapidinho para fechar a aula de hoje. Então, olha aqui. A equação incompleta sem o B agora, ela fica nesse formato. AX ao quadrado mais C igual a zero. Então, aqui temos o último exemplo. Como é que eu vou fazer isso aqui? Sem Bhaskara, sem soma e produto. É só você fazer assim. AX ao quadrado. Esse menos 9, ele passa para o outro lado e ele fica positivo. E aí, na hora que você passa o quadrado para o outro lado, como aqui a gente está resolvendo uma equação, você vai ter que colocar aqui mais ou menos a raiz. Por quê? Porque você quer satisfazer a equação. Então, daqui para cá, eu coloquei o mais ou menos, porque eu quero encontrar valores que fazem isso aqui real. Que é o que a gente fala em matemática de satisfazer a equação. E para satisfazer essa equação, o que eu vou precisar? Bom, do mais ou do menos. Você quer ver? Mais ou menos a raiz de 9, eu vou encontrar que ou o X' é igual a 3, que a raiz de 9 é 3, então mais 3, ou então o X' é menos 3. Isso sempre acontece, o positivo e o negativo, assim, quando o B é 0, tá? Sempre vai ficar assim, um positivo e o negativo é igual, mais ou menos, a raiz. Por que que nessa parte aqui de satisfazer a equação aparece esse mais ou menos? Porque 3², ele vai dar 9. Então, ele satisfaz essa equação aqui, ó. E aqui, menos 3², também dá 9. Então, também satisfaz a equação. Então, é só para demonstrar o que eu quis dizer aqui, beleza? E outra coisa é que, se for negativo, igual eu falei na última aula, se for negativo, você vai descartar, se você quiser o tempo, beleza? Então, se a equação de física lá pedir, se a questão de física pedir o tempo, aqui você descarta esse, o tempo seria 3, beleza? Não esquece de baixar seu formulário completo aqui no primeiro link da descrição e deixar seu gostei. Eu espero ter te ajudado e... Tudo de bom!